Eu era comandante da VARG, presidente da federação, eu era presidente da federação, era diretor da confederação nacional de trabalhadores de transporte marítimo e ásia aéreo e era secretário político do CGT. Eram os quatro secretários que discutíamos as políticas. Morreram já dos três, só tenho eu. Estou esperando outro CGT para ver se não morro. Aí a política continuou, o Jânio na presidência, o Jânio já renuncia, o Jânio estava na China. O Jânio era um seito inteligente, mas de mau caráter. Ele armou uma visita do longo lá, a China comunista, para se aproximar. E o Jânio foi. E ele renunciou com o Jânio. Quando o Jânio voltava, voltou por Paris. Eu ia do Rio de Janeiro para Uberaba, levando 30 fazendeiros. Era vários que eu havia enfrentado, super constelesco. Era o maior, havia quatro motores imensos. Esse pessoal ia ao beijão em Uberaba. Sempre havia isso. Eu anunciei isso. Eu estava na escuta, sabia da agitação toda. O presidente Jânio quase renunciou, comuniquei aos caras. E o Jânio, parece que eu joguei uma tonelada de gelo, com silêncio absurdo. O Jânio do quadro renunciou. E o Jânio não tinha chegado. O Jânio estava na China. Ele tinha mandado o Jânio na China. O Jânio fez Paris, Nova Iorque. Nova Iorque conferenciou com o Kêmer. E, em lugar de fazer Nova Iorque, Rio de Janeiro, com os primeiramente pais, se você faz, ele veio pelo Pacífico. Pelo Pacífico, e chegou a Buenos Aires. E eu fui buscá-lo. Aí, ele tinha que vir para o Brasil, todo revoltado. Tudo armado, aquela complicação toda. Você foi buscá-lo em Buenos Aires? Aí, a Varebe, sabia que eu era janguista. Mas, foi mais para se resguardar. Porque, o grupo de caça, que o Rui Moreira Lima, era do grupo de caça, mas daqui. Não estava em Porto Alegre, não. O Rui era do nosso lado. O avião de caça, ataca de baixo para cima. Ele é um ataque, que é de metralhadora. Ele acertava. Ele fica assim. De baixo para cima, ela faz assim e atira. Então, eu fui buscar o janguista. Eu era comandante de avião a jato, cara velho. Eu tinha uma beleza dentro dela. Aí, eu fiz o plano, que eu vinha a 40 mil pés. São 13 mil metros. E, eu vim a 300 pés, imprimindo, de Buenos Aires para Porto Alegre. Porque, como o avião de caça só ataca de baixo para cima, eu vim a 300 metros, o meu amigo, ele não tem espaço para atacar por baixo. Senão, ele bate. Por isso que eu vim baixinho. E eu que trouxe o janguista de Buenos Aires para Porto Alegre. Aí, o janguista ficou em Porto Alegre. Um dia, eu, nessa mesma noite, eu vim com aí, os comandantes, todos os caras. Ninguém sabia muito das coisas. Eu sabia, né? Ninguém criou o voo do Super Constellation para Natal. Eu digo, eu faço. Aí, eu sou conselheiro, eu exposei em São Paulo. Quando eu exposei no Gavião, aqui, já estava tudo revoltado. Mandaram-me prender. Foi a base militar ali perto, né? Foi oficial no Jipe. Eu estava convidado o coronel, eu lembro, um ano. Ele queria conversar comigo. E esse cara, para eu me prender, ele era dois anos atrás de mim, na antiguidade. Quando eu estivesse na reserva, ia todo armado, pô, de 45, me aléptico. É carro de aléptico. Mudou agora, né? É que você já viu. É o mais antigo que você, você vai me prender. Começa a me dar essa sua pistola. É uma quebra de hierarquia? É, é hierarquia, né? Não, alguém me prender é que o coronel mandou convidar você para ir até lá, hein? Porque a Luísa está muito confusa. E eu fui. Entrei lá todos os oficiais numa sala, o coronel. Eu tinha trazido o presidente da República, ele tinha deixado o Porto Alegre. Porque eu sabia tudo, né? Eu sabia tudo, né? E eu... Determinadas horas, eu sou meio em teatro, assim, né? Eu entrei e se lançar, achei que eu fui oficial e comandante. Eu... Boa noite. Boa noite, tá? Ele agora pode todo mundo descansadinho para casa, porque o presidente da República, doutor João Goulart, deixei em Porto Alegre para ele tomar um banhozinho, mudar de roupa para assumir a presidência da República, né? Obrigado.